O dia de hoje vai ser feito, vão se juntar navios de algumas nações e estão se preparando para um super exercício aí pessoal no dia de hoje não sei se você ficou sabendo, se você não ficou, fique sabendo agora que a Grã-Bretanha se prepara para uma grande broca com 35 navios de guerra na costa do Reino Unido, olha aí pessoal a Britânia está se preparando para uma guerra com uma broca naval maciça lançando ação na costa do Reino Unido nesse final de semana com cerca de 35 navios de guerra publicado no dia 1 de outubro de 2017, que é hoje olha aí pessoal então eles estão indo para fazer esse super exercício com navios da OTAN e entre outros aí pessoal claro né, com essas tensões em alta, pode ver olha eles irem embora e saindo do porto para fazerem os exercícios né, e fala do que desse exercício de Paulo? fala-se de fogo vivo tá, e que aos mires serão lançados e as armas disparadas como armas e navios de guerra ao lado de tropas e aviões que se reúnem na costa da Escócia tá, tá mole? o joint wire é o maior exercício desse tipo na Europa e verá 14 nações que se preparam para a batalha em meio a meio da terceira guerra mundial tá, o comandante do Royal Navy relataram ao Dylistar Online o arsenal do poder marítimo britânico sendo montado em Capwatch mas o que acontece? dá pra ver não pessoal! não é brincadeira não hih tá esse é um super um mega exercício que tá, que tá se falando de fogo vivo pessoal tá tá se falando de fogo vivo vai ser, vai acontecer tá se iniciando no dia de hoje né e não se fala é até quando serão estendidos esses exercícios tá ok pessoal Esse exercício reúne elementos aéreos marítimos emprestados de 14 nações em um grupo marítimo permanente da OTAN 7 navios de guerra Royal Navy liderarão as operações Os chefes da flota disseram a este site O destruidor de 8.500 toneladas será a peça central da operação, o navio mais avançado da Grã-Bretanha Ela está eriçada com armas juntas com mísseis antiaéreos e antinavios suportados por sistema de radar de uma última geração O destruidor é reconhecível de um antinavio classe tipo 45 graça e enorme dragão vermelho embutido em seu arco Rapaz, mole? É Royal Nave Um grande exercício pessoal Um grande exercício que vai ser feito Começa-se hoje, não sei se termina hoje Não se dá detalhes Mas qualquer novidade eu posto aqui no canal Ok? Então um super exercício com mais de 305 navios de guiar Na costa do Rio Unido vai acontecer No dia de hoje Estão se preparando aí para esse grande exercício